Então qual é a melhor lua para a gente plantar em abundância e poder ter maior retorno econômico? Então a melhor lua para a gente plantar em abundância e ter melhor retorno econômico é a lua que vai influenciar aquilo que buscamos na planta, tá? Então se a gente quer buscar raízes, tubercos, é trabalhar na lua minguante, tá? Se a gente quer produzir folhosos, frutíferos, o foco para pomar, então trabalhar na lua crescente, para a lua cheia, tá? Que a gente vai trazer essa força para a parte superior da planta, tá bom? Então se a gente quer plantar e colher coisas que dá acima do solo, é lua crescente para a cheia. Se a gente quer trabalhar aí coisas abaixo do solo, é lua minguante e lua nova, tá bom? Mas tem alguns fatores que a gente pode alterar um pouco essa ordem, tá? Por quê? Porque às vezes nem sempre o ambiente está favorável para ter essa expansão na parte superior da planta, tá? Então às vezes a gente pode optar também por trabalhar na lua minguante, tá? Dependendo dos casos, dependendo da condição que você tiver aí, você pode trabalhar na lua minguante também os outros plantios. Dependendo dos casos, dependendo dos casos, é o que é isso que é? Dependendo dos casos, é o que é isso que você tem, tá? Obrigado.